. Ixi... Tchau. Um já foi. Olha o que o lado do Raibu Raibu vai trazer e o lado da lá. Boa! Que violência! Que isso, que violência é essa mano? Sai daqui Raibu. Vai lá pro 5, vai lá pro 5. Não faz nada, impactou, olha. Viu da fábrica essa anda. Vai Wesley, garanta aí. O louco. Essa foi boa hein. Essa foi boa. Eu já tinha desestruturado o Raibu já. Tchau.